Fala galera, eu sou o Thiago Fracão, seja bem-vindo a mais um vídeo, galera do céu, hoje é dia de eu trolar a Thaís, cara, se liga, o Hélio está aqui comigo, ele vai me ajudar nessa, mano, você não vai fazer isso que eu tô pensando, né, vou, galera, a gente acabou de passar numa loja ali, compramos uma c**** e tá quase na hora de eu pegar a Thaís lá no escritório, que ela vai sair do escritório e eu vou buscar ela, o Hélio, eu tive uma ideia, mano, qual que é a sua ideia, velho? Eu vou colocar essa calcinha aqui, por aqui assim, ó, escondida, você vai ficar lá no porta-malas, escondido com o celular, no porta-malas, eu vou dar um jeito de instalar a GoPro pra algum lado aqui, pra tentar pegar a reação dela, e vou pegar ela lá no escritório e vou fingir que vou pra Maringá, ela vai falar, o que você vai fazer em Maringá? Ela vai falar, tem que ir lá no correio buscar uma mercadoria lá, na caixa postal e tem que ser hoje, aí ela vai pegar e depois vai passar o cinto, na hora que ela for passar o cinto, ela vai ver isso aqui, é, dá pra você enfiar bem aqui assim, Ela vai ficar pistola demais, velho, ela vai ficar pistola, eu não sei o que eu vou falar na hora pra ela, vai dar ruim, hein, Tiago, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, eu acho que eu vou apanhar, mano, o que que você acha? Cara, eu acho que você é bem corajoso, vai dar ruim, né? Vai demais, ela é pouco brava, né? A Thaís é brava, galera, se ela é brava, ela vai me espancar, mano, mas vamos trolar ela, ela tá merecendo, né? Eu trolei ela esses dias, galera, falando que tinha um filho fora do casamento, ela ficou pistola demais comigo, velho, ela ficou brava, velho, brava, 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 e agora ela vai, agora, dessa vez, ela não tem escapatória Então bora, você vai ter que ir lá, já vou passar lá pra trás, já Galera, já desce o dedo no like, se inscreve no canal, se você tiver alguma ideia insana pra me trollar a Thaís, vai lá no meu Instagram e manda lá pra mim, fechou? Partiu! Galera, vou colocar a calcinha aqui, ó, uma GoPro aqui, vou colocar assim, ó, vamos ver o que ela vai falar, mano Partiu buscar a Thaís, ué, você se esconde, velho? Não, vou ficar escondido aqui, ó, cravar aqui pelo buraquinho aqui, ó Galera, a gente tá perto do... Ela vai nem vir A gente estamos perto do escritório dela Eu acho que vai dar ruim, mano, eu acho que vai dar ruim Eita, Pedro Dá pra ir de boa, hein? Tá, tô segurando aqui, vai bem devagar Olha a reação dela, mano, olha que calor Ela tá esperando Ela tá lá na frente? Tá Abaixa aí, hein? Vamos esconder aqui É, ela tá ali Se esconde aí, velho, se esconde, se esconde Ela vai vir, você, abaixa, 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 abaixa Tá escondido aqui, ali, ali Onde você tá? Foi lá na minha avó Você vai ver, ó Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Vou ter que passar ali, rapidinho, no local ali Onde? Ah, porque lá no correio Chegou uma encomenda e eles ligam e falou que precisa retirar hoje Posso me ajudar, hein, Marilu? Onde foi o dia? Santinho, vai aqui, ficou uma bolha no meu pé, ó Não é nada Não pode demorar porque tem que depois chegar em casa Ver se a lanterna caiu pouco Porque hoje ainda vai sair pra fazer uma bexação E essa velha é maior? Já Tem mais uma velha nova aí, não vou... Tem tempo que eu não falar na hora, não vou dizer que velho Nossa O local é pesado Não é longe? Não é longe Mas a gente tem que saber pra chegar preparado Só que tiver todo mundo no carro eu entro porque O carro lá é um negócio pesado pra caramba Nossa, cara, tá doendo essa bolha aqui, hein Hum, pior não sei se é história É Caramba Vamos levar esse aparte lá O que é isso, cheiro? O que é isso? Na sua? Não Olha o nome dessa calcinha Não sei não Tiago, de quem é isso? Estava onde? Estava aqui, olha Mas na sua? Não, não é minha Você já viu uma calcinha dessa cor? Não sei não Você não deve ter deixado cair alguma coisa, né? Não, não é minha essa calcinha, Tiago De quem é essa calcinha? Não sei Se você não sabe, quem que vai saber? Eu emprestei o carro pro Elito, não Vai ver Ah, você emprestou o carro? Eu emprestei Você não empresta o carro Tiago, de quem é essa calcinha? Não sei, o Elito pegou o carro ontem Tiago, de quem é essa calcinha? Oh Tiago, de quem é essa calcinha? O Elito pegou o carro ontem, Thaís Tô falando sério Eu prestei o carro pra ele Tiago, essa calcinha é usada já Ela tá velha, ó Mas não sei então Tem que ver com ele Tiago, você não empresta o carro pra ninguém Eu emprestei pro Elito Tá rindo o que? É Porque você Tá rindo o que? É Tá rindo Tiago, de quem é essa calcinha? Ah, você tá me zoando, Thaís Para de ser visto Para de ser visto, Thaís Tiago, de quem é essa merda, Tiago? Ó, tira de mim isso aqui Ah, dá licença Tava no seu carro Tá, mas você usa o carro também O Elito pegou o carro ontem, eu não sei O Elito não pegou o carro, Tiago Pegou, Thaís O Elito não usa o carro, Tiago De tarde ele pediu o carro emprestado, Thaís Tiago, eu usei o carro hoje de manhã, Tiago Ah, então você... não sei O Elito... E não tinha bosta nenhuma aqui Tá, eu também não vi Eu usei agora e não vi Se você usou de manhã, como que... Eu não sei, Thaís Eu não sei, isso aqui não é meu não Tiago, eu quero saber de quem é essa... Não, não é meu isso aqui não, tira de mim Você tá me zoando, cara Você tá me zoando Olha aqui, velho, olha Dá licença, cara Pra que fazer isso aí? Tiago, de quem é essa bosta, Tiago? Tá, eu não vou nem pra maringar, mas... Eu não vou nem pra maringar, mas... Eu não vou nem pra maringar, mas não Eu não tô nem... Ó Tiago, eu vou bater em você, cara Você tá me zoando Já bateu? Eu quero saber de quem que é essa merda Eu quero saber agora De quem que é isso aqui? De quem que é? Por que que você tá rindo? Não tô rindo, você me bateu Tá com gracinha Você me bateu, olha aqui Tá com gracinha Você sujou até a minha camisa Ai, eu tipo... Tá louca? Tá aí, você tem que fazer um... Algum tratamento, cara Você deve ter deixado cair isso aqui Você tá esquecendo É coisa da sua cabeça Você tá esquecendo É, Tiago, deixei cair aqui no bolso Aqui no banco Ai, então... Mas pode ser Talvez caiu da sua bolsa E você não viu? Tiago, eu não... Talvez... Não, deve ter vindo enroscado na sua bolsa Talvez tenha... Dessa... Cor Você não deu caramba pra alguém? Pra sua mãe Só se for Só se for da sua mãe Pode ser Vê com ela Talvez... Você tá engraçadinho, né Tiago? Eu vou bater na sua cara Tô falando sério daí Para de ser besta, cara Tiago, eu quero saber de quem que é isso Vai ver, você já me irritou De quem que é isso daqui? Não, você me irritou Não fala comigo não Você anda com uma calça Você dando um carro aí Não, fala comigo aí, ó Tiago, você tá com graça, velho? Tá com graça Então para esse carro que eu vou descer Não vai descer não Para o carro Não vai descer não Para de... Ó, você para Eu não quero conversar mais com você hoje Tiago, fala comigo isso aqui Não quero mais falar com você hoje De quem que é essa merda aqui, Tiago? Não é meu Não é meu Não é meu Eu sei que não é céu Você não usa calcinha Não Mas você deve saber de quem é Você não falou que é da minha mãe? Deve ser da minha mãe É, sua mãe ia arrancar a calcinha aqui Ah, não sei Você deve ter dado carona pra ela Não sei Rapaz do céu Ou Talvez você foi em alguma loja Você enroscou na sua bolsa Lá de fora você pôs na bolsa Que ficou enroscado Ai, Tiago É isso aí É isso aí que aconteceu Tiago, você tá achando eu com cara de palhaça? Não, ué Tá achando eu com cara de palhaça? Para, meu tio Para, para 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 Tiago, eu vou fazer você comer essa merda, velho Eu vou fazer você comer Eu quero saber de quem é isso Eu não sei, Thais Vou prestar o carro para o seu irmão ontem Então vai Vamos lá na casa dele Ele foi para o sítio Vamos lá onde ele estiver Não quero perguntar para ele Ele foi para o sítio Eu não vou no sítio Eu tenho certeza que o carro ele não pegou Liga para ele Você tá debochado, Tiago Tira esse negócio da minha cara Você tá debochado Não acredito que você fez isso, cara Fez o que? Fez o que? Olha aqui, vamos conversar Olha aqui Tira a mão de mim, Tiago Por que? Não tô com graça Para, velho, você tá me machucando Tiago O que que... Tá fazendo uma calcinha aqui? Me explica Não mesmo, amor Para, vamos parar Eu vou dar um soco na sua cara Para, ó Eu vou bater em você O seu irmão pegou o carro Nossa, velho O seu irmão pegou o carro É minha Você tá mudando Ela me bateu Olha que eu peguei na minha camiseta Ela me sujou tudo Quem que é essa calcinha? O seu irmão É do seu irmão De quem é essa calcinha, Wellington? Não sei Você sabia de quem que é essa calcinha? Ah, claro Eu também não sei não Você pegou o carro ontem Ele pegou o carro Eu não peguei, não Eu nem sei deitar isso Eu nem dirigi esse carro Ele pegou o carro ontem Eu tinha se botando em você, cara Ele... Ele falou assim pra mim, ó Ele falou assim pra mim, ó Vamos gravar um vídeo com a sua irmã Você fica aí no fundo Depois você dá um susto nela Não, mano Aí eu ia te dar um susto só Eu tava esperando Não Esse aqui nós comprou Essa calcinha é nova, cheira É nova Não parece ser nova, não Eu acho que já tá usado Você mesmo Ah, então provaram lá na loja Mas é nova E a gente... Eu falei que ia trovar o C Aí ele... A ideia foi dele Cadê a notinha? É trollagem, Thaís É trollagem É trollagem Eu não peguei... Eu não peguei a notinha, mas tem no cartão Passou no cartão Na loja Quer ver? É verdade É trollagem É trollagem Agora tem que convencer ela que é trollagem Olha aqui Vai usar a calcinha Curtiu? De novo, mais uma trollagem essa semana hein Eu tenho um filho, agora eu tenho uma calcinha Galera, deixa muito like se você não for inscrito, se inscreve no canal pra seguir E aí Thaísão, como que você tá? Por que você tá com esse bicão aí? Usa calcinha Galera, tamo junto